Sejam todos bem-vindos ao canal. Mais uma vez, viemos com mais informações sobre o reality Rural Fazenda 11. Pessoal, poucos minutos após formação de roça, Lucas se revoltou com o resultado desta berlinda e fez forte acusação à produção do programa. Você também vai conferir uma enquete super atualizada sobre quem será o próximo eliminado desta roça. Neste vídeo, você vai entender todos os detalhes, mas antes, já peço seu like no vídeo, assim o YouTube te mandará novos vídeos sempre que um novo for postado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Pessoal, que coisa doida foi essa, né? Até nosso canal se surpreendeu com o poder da chama verde aberto por Jennifer Bifão, quem venceu a prova de fogo. A reviravolta na berlinda aconteceu quando Bifão revelou seu poder e optou por salvar Andréia, que já havia sido indicada pelo Fazendeiro da Semana. Já a chama vermelha, poder escolhido pelo público de casa, deu a Neto o poder de anular três votos dos participantes. Ele optou em anular o voto das meninas da baia, Tati, Thaís e Ariane. Com isso, acabou salvando Vini e colocou Túlio na berlinda, já que o mesmo tinha cinco votos. Com cinco votos, Túlio foi para o segundo banco dos roceiros e puxou Thaís, que estava na baia. O terceiro roceiro foi definido por uma nova rodada de votos. Nela, Vini acabou sendo o terceiro roceiro escolhido da noite. Após a formação de roça, Lucas se revoltou com o resultado da berlinda e acusou a produção do programa de armar a entrada de Jorge no reality rural. O fazendeiro se irritou por considerar a falsa intervenção de Jorge no programa ao vivo, quando o peão resolveu defender Andréia sem ao menos ter sido chamado. Não entendi esse cara falando do nada. Ele nem vota essa semana? É armado esse cara entrar aqui do nada. Pode isso, será? Pode mesmo? É sério? Questionou Lucas muito irritado. Imediatamente, a câmera cortou a conversa e a transmissão 24 horas exibiu outra conversa entre os participantes. Jorge defendeu Andréia, que havia sido acusada por Lucas, de ser arrogante e prepotente. O fazendeiro da semana estranhou a intervenção do novo peão, considerando que ele não tinha papel ativo na roça de ontem, sem poder votar ou ser votado. Lucas considerou a entrada de Jorge no programa como artificial. Após a formação de Berlinda, nosso canal vai atrás de várias pesquisas para ver como andam as intenções de voto do público. Vale ressaltar que nesta terça-feira, o vencedor da prova do fazendeiro conseguirá escapar desta berlinda. Segundo o portal Notícias da TV, em uma enquete sobre quem deve ser eliminado nesta berlinda, Vini recebeu a maioria dos votos e, possivelmente, será o eliminado desta roça. Vale lembrar que é um resultado parcial e não influencia na votação oficial do programa. E vocês, concordam com a opinião de Lucas em relação à produção do programa? Me conte nos comentários e até o próximo vídeo.